Deixe-me beber Eu beber nos teus olhos este mar azul Encontrar o meu norte e roubar teu sul E vagar pelas quatro estações do amor Seja o que a gente acredita que não tem fim Uma estrela vagando no meu jardim E uma rosa sem medo de espinho Guarde o que nunca ficou pra depois O querer que abriga nós dois E aquece paixão e saudade Tarde é pra nunca pensar em viver Se hoje vivo em função de você É que eu sou tua outra metade Guarde o que nunca ficou pra depois O querer que abriga nós dois E aquece paixão e saudade Tarde é pra nunca pensar em viver Se hoje vivo em função de você É que eu sou tua outra metade Eu beber nos teus olhos este mar azul Encontrar o meu norte e roubar teu sul E vagar pelas quatro estações do amor Seja o que a gente acredita que não tem fim Uma estrela vagando no meu jardim E uma rosa sem medo de espinho Guarde o que nunca ficou pra depois O querer que abriga nós dois E aquece paixão e saudade Tarde é pra nunca pensar em viver Se hoje vivo em função de você Se hoje vivo em função de você Se hoje vivo em função de você É que eu sou tua outra metade Guarde o que nunca ficou pra depois O querer que abriga nós dois E aquece paixão e saudade Tarde é pra nunca pensar em viver Se hoje vivo em função de você É que eu sou tua outra metade É que eu sou tua outra metade É que eu sou tua outra metade É que eu sou tua outra metade